Oi pessoal! Olá! Gente, hoje eu vou imitar o Felipe Neto! Porém, porém, Sara comprou umas tintas verdes para pintar o meu cabelo, porque Felipe Neto com o cabelo preto não dá, né? Pessoal, eu que comprei essa coisa para pintar o cabelo de papai. Gente, o vídeo de hoje vai ser Sara pintando o meu cabelo para eu imitar o Felipe Neto, tá certo? E vocês vão dizer aí se ficou parecido ou não, tá? E eu vou lançar um desafio aqui, Sara. Pessoal, se esse canal chegar em 2 milhões de inscritos, eu pinto o meu cabelo de uma cor igual a do cabelo do Felipe Neto. Eu pinto o meu cabelo de verdade. É um desafio. Então você tem que se inscrever no canal aí. Pessoal, eu acho que vai sair essa coisa. É, essa aqui vai sair, né? Porque isso aqui é spray. Mas se chegar em 2 milhões de inscritos, papai pinta o cabelo de verdade. E se o canal chegar em 3 milhões de inscritos, a gente pinta o cabelo da mamãe. E se chegar em 4 milhões, a gente pinta o cabelo de Sara. Pessoal, eu vou tentar imitar o comecinho desse vídeo aqui do Felipe Neto, olha. Olá! Eu vou tentar imitar esse vídeo. Tá vendo que ele tava com o cabelo verde, Sara? Eu vi, ele tava com muito verde. Olha, será que vai ficar esquisito? Mas peraí, precisa ter a ajuda da mamãe, né? É, a mamãe vai te ajudar, né? Vem, mamãe! Vem! Vamos pedir o like pro pessoal? Vamos! Dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve. Lembrando que se esse canal chegar em 2 milhões de inscritos, eu pinto o meu cabelo de verdade. Se for 3 milhões, a mamãe pinta. E se for 4 milhões, Sara pinta. Então fica um desafio pra vocês aí, tá certo? Então, criançada, vai dar mais de que se inscreve aí. Se inscreve! Então, meninas, podem pintar meu cabelo igual ao do Felipe Neto. Vai! Então! Deixa eu abrir aqui pra tu. Tem que balançar, Sara. Balança. Agora vai. Ai, ai, eu não gosto de pintar o cabelo com esse spray. Eu não gosto. Vamos lá! Vai, Sara! Já vou eu, pessoal! Mas não fica muito perto não que queima! Se pegar muito perto, o que é, masara? Gente, isso aí tem que ter cuidado pra não bater no olho. Tem que pintar mais na frente. Tem que pintar mais no ar, né? Pintou, mulher! Deixa queimar muito perto. Pessoal, a gente já terminou, a gente já fez o cabelo de papai, se gravei, igual com o Felipe Neto. Agora eu vou te mostrar. Olá! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto pra mais um vídeo! E aí, Sara, fica parecido? Nossa, ela sabe imitar. Imita aí, Sara. Eu sou o Felipe Neto! E a mamãe, imita aí. Vai, mamãe! Fala ali. Olá! Olá! Eu sou o Felipe Neto, fala. Olá! Eu sou o Felipe Neto! Ela não consegue falar, faz aí, mamãe. Olá! Eu sou o Felipe Neto! Ah, eu tive uma ideia. Olá! Eu sou o Felipe Neto! Eu tive uma ideia. Eu falo olá, aí uma com vocês falam olá, aí eu falo o resto, tá bom? Vamos tentar ensaiar, vai! Olá! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto. Pum! Eu dei minha mão de tinta. Quando eu falo olá, aí vocês falam eu! Aí eu falo, sou o Felipe Neto sozinho. Vamos lá! Olá! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto para mais um vídeo! E aí, pessoal, ficou parecido com o Felipe Neto? Sim! Sim! E você é gostinho de coxinha, como? Ah, uma mão, é? Então, pessoal, é esse o desafio, tá? Se vocês querem que o papai pinte o cabelo de verdade, mas se vocês quiserem, esse canal aqui de Sara tem que chegar em 2 milhões de inscritos! Então, se você não for inscrito, desce agora um pouquinho e se inscreve já! É assim? Não, dois é assim, sabe? É assim? Escreve, pessoal! Vamos! Então, vou lá, vou imitar o Felipe Neto agora bem certinho, presta atenção! Vamos lá, vem! Presta atenção! Tchau! Olá! Eu sou o Felipe Neto, estão prontos para mais um vídeo? Tchau! Agora veja, Sara, vem, Sara, imita o Felipe Neto sozinha aqui, vai! Vai! Olhando para cá, vai! Eu sou o Felipe Neto! Não! Olá! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto para mais um vídeo! Vai! Olá! Eu sou o Felipe Neto! Tchau! Agora, mamãe, vai, mamãe, vai comigo! Vai! É assim, ó! Olá! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto para mais um vídeo! Tchau! Olá! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto para mais um vídeo! É assim, ó, do... Eu sou o Felipe Neto, vai! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto para mais um vídeo! Agora os três vão imitar juntos, vamos lá! Eu sou o Felipe Neto, estou pronto para mais um vídeo! E aí, pessoal, será que o pessoal gostou desse vídeo? Se vocês quiserem ver mais vídeos assim... Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Olá! Eu sou o Felipe Neto, estamos terminando mais um vídeo! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! A gente cosquinha nela, até eu não querer mais! Tchau! 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 Tchau, tchau.